Ponto, e que levantamento da Nayane, hein? E ela foi ganhar um abraço, né? Na sequência... De novo a Giovanna. Percepção de toque, o levantamento vem com uma das mãos e Ednara! Veio pra conquistar o ponto, e que levantamento da Nayane, hein? E ela foi ganhar um abraço, né? Na sequência da Ednara, ó. Bola linda! A quitadora cada vez mais ganhando experiência, rodagem, volta... Bola linda! A quitadora cada vez mais ganhando experiência, rodagem, volta... E aí